Opa, dia pessoal, beleza? A gente está indo para o nosso episódio 2 Da nossa série Sorra E nesse vídeo a gente vai fazer a máquina Quasar, ela é uma Foi da Hackfast 2016 A gente vai tentar fazê-la aqui com vocês Eu ainda não resolvi, então talvez o vídeo Possa ficar um pouco grande Ou não, a gente vai fazer todas as partes de etapas De um pen test e esse vídeo Vai ser dividido em duas modalidades Um vídeo onde eu vou estar gravando Walkthrough e outro vídeo onde Eu vou estar pegando essas informações E montando o relatório Então, a três dias que não decorrer dos vídeos O relatório possa ficar um pouco melhor Eu vou estar recebendo críticas, sugestões E a gente vai melhorando Beleza? E pessoal Vou fazer um convite para vocês se inscreverem aqui no canal Se vocês gostam desse tipo de Conteúdo de CTF, de CTF Tricks, de Walkthroughs Se inscreva, ative a notificação Que é aquele sininho que aparece ali do lado E dê um like e compartilhe com seus amigos Beleza? Então... Bora lá Qual que é o meu workspace Que eu vou estar mostrando aqui para vocês Eu estou utilizando um VirtualBox E com duas instâncias de virtualização Eu estou virtualizando o meu Kali E estou virtualizando a CTF Que é a Quasar Que a gente vai fazer hoje Beleza? Então, sem mais delongas Bora lá para o vídeo Então... NetDiscover Menos I ETH0 ETH0 é esse comando O que ele significa? Ele vai fazer um scan de ARP A partir da interface ETH0 Então, a partir das rotas Que a ETH0 tiver Tiver alcance Tiver roteamento Ele vai enviar pacotes ARP Beleza? Vamos dar 40 aqui E vamos ver o que ele consegue encontrar Beleza? Esse host 105 É o host da Da minha própria máquina Eles estão dentro de um host only Então, eles estão dentro de uma rede da VirtualBox Que eu configurei para jogar CTF Para não deixar algo aberto à rede A máquina 100 é uma outra instância de virtualização que eu tenho E a 102 A 102 é a nosso alvo Beleza? Então, para vocês identificarem O que é uma... Um host da VirtualBox Vocês sempre tem essa dica aqui de PCS Que eles sempre utilizam A parte de análise de BackVector Então, vamos lá Vou pegar aqui o nosso alvo Vou criar em carddir CTF Vou salvar essa pasta aqui CD... CTF Opa... CLV CTF E a primeira parte aqui a gente vai começar a fazer Um scan Vamos começar a fazer a parte de fingerprint Vamos entender o que tem dentro daquela máquina Pra... Pra... Pra gente conseguir explorar, pessoal Então, o primeiro passo Vamos fazer um nmap Vamos fazer um simscan Um... Um... Um version Opa... Um version scan Um strips command Vamos passar um V de verbose O D de debugger Vamos passar o nosso endereço E a flag E a flag E a flag Do nível de conexão Lembrando que isso não é uma boa tática Em um ambiente corporativo Porque você vai estar chamando muita atenção na rede Vamos fazer um scan Vamos fazer um scanner Opa... Vamos... Vamos colocar essa saída aqui, né? Pra... Vamos colocar aqui... Nmap 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 Informations User CD CTF Vamos dar... Vamos começar a dar uma olhadinha aqui O que que ele tá achando aqui pra gente Ele tem algumas portas interessantes Então ele tem um... Davot Que é um servidor de e-mail Opa... Enquanto ele executa aqui Vamos dar uma analisada aqui Ele tem um Davot Um servidor de e-mail Ele tem um servidor DNS Um servidor HTTP Um... Samba E... Um servidor SSH Nessa máquina Bacana, bacana A gente pode ter coisas interessantes aqui Aqui a parte do fingerprint Que ele conseguiu pra gente Essa aqui é a parte do SSH Então a gente tem um SSH Rodando a versão 5.9.1 Essa aqui seria a... SSH RUSH K ARSH Beleza Agora que a gente tem uma parte de domínio aqui Talvez a gente tem que explorar uma... Uma falha no DNS A gente pode ver o que a gente tem aqui em cima O melhor O servidor HTTP Padrãozão Hackers Estranho Podemos ver o que que seria isso aqui E os métodos que o servidor suporta É um post, um options, um get e um header Bacana Set don't have a title Beleza? Ele não tem um título Só tem um header E aqui a parte da NetBuild Que eu tinha falado pra vocês Do Samba Ele realmente tem um work group aqui E ele tem um emmap Que é um servidor de e-mail Que é o Davote Que eu tinha falado Bacana, bacana Parece que após o login O servidor Davote Ele tem capabilities Capabilities Para quem não sabe É o nível de permissão Que um certo binário tem Então a gente tem a parte do ring zero Que seria acima do kernel A gente tem o suid Que é um binário que vai permitir Um programa executar como root A gente tem o gsuid Que é permissão de grupo por root A gente tem a permissão de usuário mesmo Por root normal E a gente tem as capabilities Que habilita funções específicas Dentro de um software para ele executar Por exemplo a parte de network Um exemplo Quem não sabe O ping utiliza ramsocket Que em algumas técnicas de harddain Você precisa utilizar o sudo Para o ping E conseguir fazer uma conexão Beleza Enviar o pacote cmp recache Delay Relay A gente tem a parte do 99 Que é o servidor map over ssl Bacana Aqui a gente tem as partes dos certificados Como name Ubuntu Organization name Devote Meio Server Enguard as root Ubuntu Bacana Vamos ver o que que ele conseguiu aqui Quasar Aqui Vamos tentar acessar esse aqui Daqui a pouco esse servidor aqui Vamos ver se a gente consegue conectar nele Codont not connect Codont not connect Codont not connect Byte nulo SB security model Beleza A gente tem uma conta Guested Para acessar E o nível de autenticação É nível user General response Supportage Beleza Codont installation Beleza Não conseguiu estabelecer uma conexão segura E o tempo SM2 to time protocol negotiation Fail SM2 Beleza Pô bacana Então parece que a gente tem algumas informações interessantes aqui Então vamos fazer a seguinte saída Deixa eu só pegar aqui certinho O endereço IP Esse aqui E aí a gente vai fazer um 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 ele achou um diretório upload, um diretório wordpress, então aqui tem um 443, então ele significa que a gente não consegue visualizar, não temos permissão para acessar essa página aqui, da mesma forma que a gente não tem como acessar a CGI da aplicação, bacana, a gente tem um diretório hacker, vamos ver o que tem aqui dentro dele, nossa, ah, parece que é um binário, alguma coisa esse hack, menos menos, alt, alt, será que esse desafio vai ter alguma coisa de engenharia reversa, ou vai ter alguma parada nesse, cat, hack, é realmente, string, olha, file, hack, ah, tá, isso aqui é uma imagem que a gente tem, massa, massa, então a gente pode utilizar o binar walker para ver o que ele tem dentro dessa imagem, vamos ver se tem alguma coisa interessante, bacana, parece que em tese não tem nenhum arquivo dentro, dentro dessa imagem, bacana, então apt-get-install-fi, para a gente ver, ai, esqueci, é, fi, para a gente ver as imagens, vamos aqui, ctf, hacking, hack the planet, beleza, então tinha essa imagem aqui, talvez ela possa ter alguma coisa, a gente pode analisar ela futuramente, vamos dar uma olhada nos outros diretórios, next, jubuts, ó, cara, a gente tem dois jubuts aqui, bora dar uma olhada aqui, dsfollowhackers, que foi aquele diretório que a gente encontrou, e a gente tem esse Allan permitindo uma descoberta do WordPress, agora vamos fazer um robote-txt, né, beleza, é a mesma coisa, Na index.html ele também deve ser, então bora lá, vamos ver o que temos aqui na index Bacana, ele tem essa hack the planet, que é aquela imagem, um href e aí a gente tem um source, então parece que dentro do diretório padrão a gente tem essa imagem, será que a gente consegue baixar ela, opa bacana, a gente vai conseguir baixar ela, menos o, quasi, beleza, a gente baixou aqui a imagem, file, quasi, beleza, ela é uma jpeg mesmo, b now walker, e vamos ver se a gente encontra algum metadado, alguma informação que seja relevante para a gente utilizar, então é uma imagem mesmo, normal, como a gente tava vendo, agora a gente pode entrar no nosso diretório do WordPress, vamos ver aqui, aí parece que realmente tem um upload aqui, e colom, content, ah, olha, olha que bacana, aqui dentro desse upload tem um share index, utilizando o método get, vamos ver aqui que ele retorna se eu fazer, ah, olha que engraçado, ele tá retornando para o endereço 0.190 upload share, oh god, oh god as my, beleza, mesma coisa pra cá, suspeita, suspeita esse negócio né, bora, vamos tentar acessar essa página aqui né, pelo nosso Firefox, ah, bacana, bacana, é, ele não conseguiu baixar a imagem porque ele não, não existe aquele host, que foi o que a gente tava vendo aqui, design barra cmslabs, bacana, tá, então vai buscar o hello world, hello world php, vamos ver o que a gente tem nesse, bacana ó, ele também deu um, um erro, porque ele fez um upload page, pra, pra esse host aqui em específico, bora ver se a gente alterar, aqui ó, essa informação, e sobe, curioso, é, parece que não, parece que realmente é alguma coisa de lá, vamos ver o que temos aqui no nosso wordpress, wordpress, opa, eu digito errado também, é, eu realmente digito errado, aqui ó, vamos ver o que temos aqui, não é, beleza, vamos ver o que temos aqui, não é, beleza, aqui a gente tem um painel, bacana, bacana, hello world, um post, whatisquare, a gente tem uma, aqui a gente tem uma parte de login, que é interessante que a gente ia checar, ah, bacana, olha, ele não, nessa parte, ah tá, pera, meu mouse aqui, ué, meu mouse que tá travando, é, nessa parte aqui ele, em algumas partes parece que ele não permite acionar o mouse, beleza, vamos pressionar elementos, vamos ver se temos alguma coisa de interessante, não, vio page source, vio page source, vio page source, vio page source, aqui beleza, ah, ai ele utiliza o tema padrão do, 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 do wordpress, ele consegue efetuar login, via, admi a jax aqui, Que é algo interessante Em algumas versões isso aqui é vulnerável Vamos ver o que a gente consegue achar Interessante parece só isso Vamos para a página de login Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Melhor por aqui O padrão sempre é bom Tentar um admin admin Vamos ver se vai Ah mano Tá de zoeira Tá zoando que a HackerFest foi Tão Tão tranquila assim A gente tem aqui Cara Como que dá pra gente pegar uma shell Aqui no wordpress Vamos Cara é que estranho porque tipo Por exemplo isso aqui eu consigo selecionar Aqui eu já não consigo clicar Cara não é meu mouse Olha que louco Mas beleza My master Ó Clica Nas paradas da admin User tool Settings Não vai Quase Vamos ver se eu consigo Ó Massa Por aqui eu consigo Mas pelo modo não Cara eu quero ver os plugins que ele tem instalado Um Metal master Um Firefox Um Firefox Um Webshell Webshell WordPress Mas esse aqui, cara, dá pra gente Utilizar o metapreter Pra fazer isso, só que eu não queria utilizar o metapreter Ah, cara, vamos Só pra pegar shell, depois a gente vê uma outra Maneira de pegar shell Sem ser utilizando o metapreter MSF console Deixa ele iniciar aqui Tô ligado que tem uma parada que o metapreter Permite fazer upload de shell, então Vamos aproveitar aqui Depois a gente vê uma outra alternativa Share Word Press upload File manager File manager Vamos ver aqui Admin Lab show upload Cara Tá, vamos colocar um Use Se não me engano é a 10 Show options Target Username Password Set Username 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 Admin Set Password Admin Só que O if If Conf Vai pra esse host aqui Então Set L L Host Que é o nosso host local No 2.168.56.101 Vamos ver se vai Vamos ver se vai Ah tá Eu acerto Esqueci de setar o set R roxo é foda Ahn 910.168.56.102 Exploit Ah tá, certo Show options Show options Set Target 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 URL Barra Modipress Exploit Massa 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 Boa Pegamos uma show Deu pra Deu pra fazer um upload Massa Só que Beleza Deu pra apagar Aqui Vamos ver Vamos descer pra show Mesh Menos Puxar uma show Aqui no www.data Pwd Eur540Target Que não tinha acesso Pra gente não puxar File Ah, beleza Então Barra Home Deixa eu ver se eu consigo Fazer uma call direta CD Home Seguir Seguir Mas Tá Parece que tá meio Bugado o shell Então Deixa eu ver aqui Um 7 O que que ele tem aqui Nesse shell Que dá pra gente Brincar Ah Tá Ele é um sistema de 32 bits Ele usa um shell sh Beleza Então Clear Export Term No caso a gente tá exportando o tipo de terminal e a gente vai passar um external Terminal Exterm Clear Beleza Ele limpou O exterm Ele significa que é um Um Terminal de interface gráfica já com essas propriedades por isso que a gente setou esse profile Tanto é que vocês viram que eu consigo utilizar o clean E fazer aquele print baixo nulo pra ele zerar a nossa tela Pra fazer aquele limpa Como vocês podem ver Aqui Beleza Então L L L S L At Cara parece que o próprio root Conseguiu Aqui acessar o wp-admin Bacana Então a gente tem um D que é de diretório A gente tem um rwx Bacana porque a gente tem um read exec write De usuário Então a gente tem um google aqui User Drup older Então como a gente é older A gente só consegue executar O pessoal do grupo do root Ele consegue ler e executar E o pessoal do root consegue ler e executar e escrever Se deu todas as permissões Rwx Cdwp-admin Beleza Então a gente tem uma flag aqui Vamos ver se a gente consegue ler essa flag Bacana a gente consegue ler essa flag Então Ls-Lat Bacana Bacana A gente tem alguma coisa interessante aqui Drap Vou fazer uma busca recursiva Password Ou db Password Password Será que ele tá buscando Ou deu uma travada mesmo Na busca recursiva É Talvez seja isso Eu acho que dá até pra gente fazer uma brincadeira com isso aqui Não Beleza Então Ls-Ls-Ls-Ls-Ls-Ls-Ls Então Aos 2 minutos da minha noite ele foi editado O upload também Massa Então é ls-la Lat Aí a gente consegue ver Os últimos arquivos modificados E só por uma curiosidade pra vocês pessoal É Deixa eu abrir o terminal aqui Fazer ls.mz.help deixa eu ver se aqui mostra ls.mz.t pipe.drap .mz.t beleza ele processou ele não conseguiu arranjar mas bora aqui aqui ó t. search by time the last first então essa aqui é bem importante quando a gente tá fazendo esse tipo de enumeração e coleta de informação cara o wordpress é interessante porque aqui a gente pode ter credencial dentro dessa parada então cd wordpress ls e vamos já cair em cima do wpconfig aqui cat pra quem não sabe o wpconfig ele é o que configura o nosso wordpress cara mas por algum motivo parece que a minha vm tá ah tá deu uma zoada mas beleza vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui salt db db acredito eu que dê pra que dê pra entrar se minha magra virtual se minha magra virtual não me zoar tá zoada db 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 barra home, barra www, barra, opa, barra var, barra www, barra wordpress, então, catwp-config.conf-pipe-drap-db-underscore massa, eu errei o comando, beleza, ah tá, cat, ah, é .php, aí é foda, né, aí é foda, catwp-config.php, passa num pipe-drap-db-underscore massa, olha, dá pra gente, filtrou resumidadinho o que a gente tem, uma outra coisa que daria pra gente fazer também, por exemplo, a gente tá nesse diretório do do WP com o diretório do do WordPress, e a gente sabe que o WordPress utiliza, sei lá, a palavra db-password, cara, se não travar aqui, eu mostro, vamos terminar pra vocês, mas o drap-nr, ele faz uma busca recursiva nos diretórios, abrindo todos os arquivos e procurando o much pra ver se se casa, se casar ele mostra na tela, então, vamos passar aqui db-underscore, e vamos ver se ele retorna, é, realmente essa parada tá, tá zoada aqui na máquina, mas, mostrar aqui pra vocês, esse tipo de técnica funciona bem assim, beleza? Então, eu vou fazer um touch, um, dois, três, quatro, cinco, vou fazer um eixo, sei lá, dsa para um, aí eu vou fazer um outro eixo de concatenação, dsa, dsa, e vou passar pra dois, dsa, dsa, pra três, pra três, aqui eu vou colocar dsa doze, e vou passar pra quatro, vou colocar aqui e passar pra cinco, eita, vai ser pra seis, vai ser pra cinco, porra, tá mais, cinco, aí, beleza? Então, eu tenho aqui, essa partinha, ignora esse vídeo, que tá sendo gravado, então, drap-nr, busca, então, eu quero, sei lá, dsa, vamos ver o que ele consegue achar aqui, contendo dsa, ah, tá, foi mal, foi mal, deixa eu triar, deixa eu mover os números, né, mv, um, dois, três, quatro, cinco, seis, para a pasta git, cdgit, beleza, fazer a busca aqui, é por causa que aqui tem menos conteúdo, pessoal, aí, ó, o que que acontece? Ele fez o much, então, ele fez uma busca recursiva dentro dos arquivos, ele vai mostrar o que é binário e arquivos que ele consegue ler em formato .tf, que seriam os encodes, então, se ele detectar o much, ele casa, é melhor do que você ficar abrindo arquivo por arquivo, isso é uma dica massa, cadê? Tamo aqui de volta, beleza, cara, agora acho que já dá pra gente pegar um... vamos ver se eu consigo sudo menos s? ah, massa, massa, sim, eu vou deixar ele terminar aqui, deixa eu só pesquisar uma parada aqui no Google, que eu não lembro, que é o spawn do Python, é, Python, spawn, tchau, cara, eu tenho que decorar esse negócio, esse aqui realmente é muito útil, então, shell, então, é, Python, ó, beleza, a gente tem um Python 2 aqui, então, a gente utiliza Python-C, import pty, ponto, opa, ponto e vírgula, pty, ponto, spawn, se não me engano, é assim, deixa eu ver se escreve certo, eu acho que tá falando isso aqui, SP-A-W-N, 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 é, tava sendo certo mesmo, então, a gente passou um aspas duplos aqui, barra bin, barra bash, passou um SSH, né, por causa disso que a gente viu que no set, ele tava com SH, SH, massa, ah, tá, oh, god, tá, eu fiz coisa errada aqui, mas beleza, deixa eu copiar aqui, massa, beleza, então, clear, não tem, então, export, pô, não é isso aqui, não é isso aqui, não, isso aqui, ó, export, term, igual, a, xterm, clear, beleza, então, id, a gente tá pra esse usuário, na pwd do wordpress, ahm, drap, menos ne, né, não vai, vou ter que utilizar o cache mesmo, pipe, tá, wp.fig.php, pipe, drap, db e tal, beleza, então, eu consigo fazer um SUHOOT, eu acho, beleza, SUHOOT, eu consigo, RUT, password, brabo demais, tamo com o RUT, e eu não, a máquina, pessoal, cara, foi uma máquina tranquila aqui, show, e já pro RUT, né, barra RUT, catflag, vamos fazer o catflag root, né, pessoal, txt, beleza, flag foi pega, cara, eu acredito que tenha outras maneiras de fazer um upload de shell wordpress, mas como aqui o intuito é fazer a exploração, pra quem já é da área sabe que tem como fazer um upload manual de arquivos, e chamar pelo WPcontent, que seria o diretor, a gente faz ali o upload do arquivo, bacana, 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 cara, uma coisa curiosa, é, cara, não, foi massa, foi massa, não vou estender o vídeo aqui, não, não vou estender mais o vídeo, não, acho que o vídeo já ficou longo, cara, e eu espero que vocês tenham curtido, qualquer dúvida, vocês postem aí no comentário, não se esqueçam de inscrever no canal, e esse aqui é o episódio número 2, parte 1, então a parte 2 sempre vai ser o relatório, e a parte 1 sempre vai ser o walkthrough da máquina, espero que vocês tenham gostado, espero que os comandos estejam ficando claros, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a comandos, vocês podem me chamar lá no Telegram, que a gente troca uma ideia, ou lá no próprio Discord, beleza, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, e happy hacking!